Olha a maravilha da lua Olha esse lado aqui do céu Relampeando Muito pra chover Desse lado aqui, olha a beleza do pôr do sol Temos tudo só nos quatro cantos Tudo no mesmo tempo E aqui, olha a maravilha do céu Do outro lado da pousada Eu tô no, como é que chama? Terraço da pousada Então temos a linda lua Que deve estar quase cheia Talvez uma chuva que venha Olha que legal Tempo super carregado desse lado E o pôr do sol que se foi O sol que se foi Lindo, lindo, lindo Agora esse azul aqui é qualquer coisa Tchau, tchau Tchau, tchau